Abertura Trabalhando com o texto no CorelDRAW Há muitas maneiras de formatar um objeto de texto no CorelDRAW. Você pode mudar a fonte, o tamanho da fonte, a cor, adicionar atributos como negrito, subscrito, sobrescrito e taxado. As formas de formatação de texto no CorelDRAW são quase infindáveis. Para formatar texto, você precisa primeiramente selecioná-lo. Então, você pode usar as diferentes ferramentas da barra Propriedades a fim de aplicar a formatação desejada. Você também pode usar o menu Texto, Formatar Texto. Além disso, conforme as mudanças são feitas, você pode ver os resultados imediatamente na página de desenho, sem a necessidade de fechar a caixa de diálogo. Há duas maneiras de editar o texto no CorelDRAW. Você pode selecionar o texto usando a ferramenta de texto e editar diretamente na página de desenho. Isto é útil para uma edição menor, ou você pode usar a caixa de diálogo Editar Texto. Isto é útil para fazer edições e aplicar formatação ao mesmo tempo. Para formatar um texto no CorelDRAW, selecione o texto na área de desenho e clique na opção Texto, Editar Texto. Música Música Legenda Adriana Zanotto